É que faz um tempo que eu não vejo a minha coroa Prometi pra ela que a fazer o jogo virar Trampa atrás de trampa eles acham que eu tô à toa Ainda vão falar que é sorte quando os meus tramos vingar É que faz um tempo que eu não vejo a minha coroa Prometi pra ela que a fazer o jogo virar Trampa atrás de trampa eles acham que eu tô à toa Ainda vão falar que é sorte quando os meus tramos vingar Feitei pra o tempo, enfrentei todos contra o tempo e parti pra repente Eu fui mais eu no meu veneno Dentro dos pensamentos a melhora pra minha coroa nunca falta Fui desenvolvimento, a tal da tag vai chegar Mas nunca foi meu foco Sei que a bandida é interesseira e nunca foi negócio Deixei ela de boca aberta igual jacaré da minha polo Mas ficar não posso, só que ficar não posso Então não foi demais Saúde, paz, família, amigo, tá priorizado Mas quando der cê tá ligado que nóis tomam deste lado Forte abraça aí, nóis vai mandar daqui Que nóis não pode parar, não pode ir pra queixar De 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 pra queixar Hoje o torpedão não vai botar pra celeira Ó nóis de naveira Minha mãe já guerreira Olha seu filho como ele tá De pião na favela Hoje o torpedão não vai botar pra celeira Ó nóis de naveira Minha mãe já guerreira Olha seu filho como ele tá Eu boto um sorriso na tacara Que o dia tá lindo Por vez tava na beira de um face-face E o mudão tá aí Pra quem quiser baixar Quem não quiser nem vá Só faz favor de não atravessar meu caminho Manda quem pode, obedece Quem tem juízo Que nóis investe e foge Pra depois contar no giro O foco é o cofre da família É o sorriso Então sem boi paló Que esses nós tira de giro Eu falei Que o mundo tinha ser lindo pra nós E nossos trampos onde iria virar E todos nós que só correm com o feroz E quem for nós é nós E quem não for nem pá Que o mundo tinha ser lindo pra nós E o nosso trampo onde iria virar E todos nós que só correm com o feroz E quem for nós é nós E quem não for nem pá No dia a dia que nós vê quem fecha de verdade A simpatia eu deixo Pois sem criatividade E quem diria o piloto da meca na cidade Sem simpatia passa Tá uma inatividade Lancei a nave que eu sonho Que todo favelado tem Passei na rua e gritarei Eita porra Agora a NASA vem Não que eu queira me gabar Pra ser melhor que alguém Mas aprendi que aqui Ninguém é melhor que ninguém Enquanto eles sustentavam E a Timarina Eu fazia o corre Juntava e a Dona Maria Fazia o hang Que eu jantava e agradecia o dia Rasgava várias madrugadas Contando minhas milhas Ô minha velhinha Vai Chorei naquele dia Que a chuva caia E molhava o barraco dos cria Mas hoje em dia Te vejo assim tão linda Sorriso que fascina E só preocupar se é sua neta Dentro da piscina Te pego na janela Olhando a paisagem Te pego e abraço Tá pensando que é miragem Feliz que aqui que cê vai ver Se não é verdade Vem se fazendo um rime Não fazendo trairás Trairás Vem se fazendo um rime Não fazendo trairás É que faz o tempo Que eu não vejo a minha coroa Prometi pra ela Que a fazer o jogo virar Trampa atrás de trampa Eles acham que eu tô à toa Ainda vão falar que é sorte Quando os meus tramos vingar É que faz o tempo Que eu não vejo a minha coroa Prometi pra ela Que a fazer o jogo virar Trampa atrás de trampa Eles acham que eu tô à toa Ainda vão falar que é sorte Quando os meus tramos vingar É nós que faz a tradução De uma realidade E fez virar a introdução É um funk consciente Mas consciência em certas horas É insanidade Nasci chorando pra morrer Vendo os meus sorridentes Estruturando cada vez mais meu alicerce Tô empenhando e cada vez mais me motivando Vida me traga com luta Só o que nós merece O resto é lucro e nós Segue xingando e só Sempre plantando bem Nunca plantando não E sem julgar ninguém Já que eu não sou melhor Deus me diz quem é quem Eu só vejo o pior Pra quem não quer meu bem Mas vai cair que nem efeito dominó É que faz o tempo Que eu não vejo a minha coroa Prometi pra ela Que a fazer o jogo virar Trampa atrás de trampa Eles acham que eu tô à toa Ainda vão falar que é sorte Quando os meus tramos vingar É que faz o tempo Que eu não vejo a minha coroa Prometi pra ela Que a fazer o jogo virar Trampa atrás de trampa Eles acham que eu tô à toa Ainda vão falar que é sorte Quando os meus tramos vingar Vem cá aqui na voz família Música é minha coroa aí Mas eu particularmente Membro já minha parte Tanto o parte quanto o refrão Fui puxando mais Como eu moro em São Paulo hoje Tem uma residência na Baixada Que minha mãe mora lá E tem um domicílio em São Paulo Então eu vivo muito distante Da minha mãe Eu que eu fiz essa escolha Pra mim tá mais distante Mas também dá uma melhora pra eles Hoje do que a gente Do que a gente vivia Dez anos atrás melhorou muito Na sua vida Graças a Deus Tanto minha vida quanto da minha mãe E não posso nem falar Que foi graças à distância Mas foi graças à minha força De vontade também E a minha luta que é constante E hoje não é diferente Então a música explica um pouco Disso aí Da distância Mas que tô distante Mas que tô procurando Uma melhora pra gente também E hoje eu consigo entender A distância que ela sempre teve De mim também Que antigamente a gente Quando é mais novo A gente cobra um pouco Do nosso pai Da nossa mãe De estar distante E hoje eu entendo que Às vezes a gente tá distante Mas eu entendo Que ela tava buscando A nossa melhora também Que nunca faltou nada Eu falo que eu passei Muita vontade Quando era mais novo Mas eu nunca passei fome E eu vou nessa luta E eu vou nessa luta hoje Pra eles não passar a vontade Que eu passei E enquanto eu estiver aqui E enquanto eu estiver por aqui Nós queríamos sair fora do barraco E deixar a coroinha sozinha Que sempre foi o que eu fui Mais lutou Tá ligado Por isso que eu bato nessa tese aí De tudo que eu vou fazer Tem que vir sempre melhor Pra minha mãe também Se eu tô num carro legal Minha mãe tem que tá num carro legal Se eu vou pra casa legal Minha mãe tem que tá na casa dela legal também E através do meu trabalho Graças a Deus Eu venho acontecendo isso daí Que eu venho buscando Vem acontecendo A distância às vezes bate a saudade Bate aquela saudade Daquele rangão também Que o tempero da coroa Não tem outro né Mas a gente Vai aí superando essas paradas aí Vambora Mandando marcha no trampo E respeitando a coroa sempre Tamo junto Mas o tempo Passei na rua E gritarei Eita porra Agora nas avenção Que eu queira me gabar Pra ser melhor que alguém Mas aprendi que aqui Ninguém é melhor que ninguém Enquanto eles Ocetavam Iat Marina Eu fazia o corre Juntava E a dona Maria Fazia o rang E eu já sabe Agradeci o dia Rasgava várias madrugadas Contando minhas milhas Oh minha velhinha Vai Chorei naquele dia Que a chuva